A fé não é cega. Antes, ela abre os nossos olhos. Eu quero refletir com você sobre o que é real. Muitas vezes nós podemos cair no erro de achar que realidade é só aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, aquilo que nós podemos ver e tocar. Mas a Bíblia vai dizer que há algo muito maior do que aquilo que é visível. Há uma realidade invisível. A Bíblia vai dizer que à medida que a gente crê em Cristo Jesus, a fé é a certeza do que não se vê. Porque a fé é a certeza do que não se vê, então à medida que a gente crê em Cristo Jesus, essa fé passa a ser uma realidade muito maior do que aquela que é palpável. É por isso que é importante a gente perceber que essa fé que abre os nossos olhos espirituais faz com que a gente viva de forma correta, de forma real, de forma verdadeira. E é isso que vai acontecer aqui no verso oitavo do capítulo primeiro do Evangelho de Lucas. Porque Zacarias vai se deparar com o seguinte. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração é ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Muito interessante essa passagem, porque Zacarias era um sacerdote, um homem que lidava a vida inteira com o Eterno. Lidava com a revelação de Deus, a revelação eterna. Lidava com o culto, a celebração para o Eterno. Mas à medida que João está lá celebrando o sacrifício, Deus dá a possibilidade dele abrir os olhos espirituais e ele ver o anjo Gabriel. Então ele fica com medo, porque nós somos condicionados apenas a ver o que é tangível, o que é palpável. Mas quando Deus nos dá a possibilidade de olhar e ver o que é espiritual, muitas vezes nós tememos. Muitas vezes nós ficamos com medo. É por isso que é importante nós compreendermos que essa realidade espiritual é ela que determina a nossa vida, é ela que determina a nossa ação. Isso me faz me lembrar de uma passagem quando o profeta e o menino estavam em uma casa e o profeta estavam fazendo algumas denúncias contra o rei. E o rei então manda matar o profeta. E aí o menino olha pela janela e vê um exército se aproximando. O menino corre para o profeta e diz, olha tem um exército se aproximando. O profeta olha pela janela, pela mesma janela e fala assim, fica tranquilo. Mas o menino fala assim, mas como? Tem um exército. Então o profeta ora para que Deus desse a possibilidade do menino enxergar a realidade espiritual. E aí o menino olha novamente e vê que havia um anjo, um grupo de anjos muito maior e muito mais poderoso do que aquele exército que estava vindo. Isso acalma o coração do menino. Isso faz com que ele realmente visse e ele ficasse tranquilo. É por isso que é importante a gente entender que muitas vezes Deus não nos dá a possibilidade de ver a realidade espiritual porque a fé é a certeza do que não se vê. Porque a gente não tem fé porque vê. A gente tem fé porque Cristo Jesus deu a fé a nós como um dom de Deus para que mesmo não vendo, a gente continue crendo. Mesmo não vendo, a gente continue persistindo, perseverando nessa esperança de que Deus cuida de cada um de nós. Por isso Paulo, apóstolo, ele vai dizer assim a razão pela qual ele nunca desanima. Ele vai dizer assim, por isso eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que meu homem exterior, visível, se corrompa, contudo meu homem interior, invisível, se renova de dia em dia. Porque a minha leve e momentânea tribulação, visível, produz para mim eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando eu nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. É por isso que, à medida da fé, Deus nos dá condições de abrir os nossos olhos para aquilo que é eterno. Porque o que é palpável vai acabar. Tudo que é temporal, tudo que é visível, objetivo, um dia vai acabar. É por isso que é loucura uma pessoa gastar a vida inteira correndo atrás daquilo que é temporal e que isso é ilusório. Mas, à medida que nós temos fé, então a gente corre sempre atrás do que é real, realmente verdadeiro, que é o invisível. Por isso que o homem de Deus, que tem fé, a mulher de Deus, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. O homem e a mulher de Deus têm os olhos espirituais para aquilo que realmente é importante e essencial na vida. E não apenas naquilo que é necessário temporalmente. Que Deus o abençoe e que possamos todos nós viver por fé e não somente viver por aquilo que se vê.